Nesta sexta-feira, o Ministério da Educação vai divulgar o resultado do Enem 2013. É o início de uma corrida ao site do Sisu, notas, cursos, vagas disponíveis. Para o segundo semestre de 2012, foram oferecidas 30 mil vagas. A Universidade Federal do Piauí oferece para o primeiro semestre de 2013, 3.545 vagas em 79 cursos de 5 núcleos. As inscrições para o Sisu, Sistema Integrado de Seleção Unificada, começam no dia 7 e vão até o dia 11 de janeiro. O resultado da primeira etapa vai ser divulgado no dia 14 de janeiro. Uma vez inscrito no Sisu, o candidato disputa vagas em várias instituições de ensino superior em todo o país. Pode optar por até dois cursos. Em 2013, as mudanças mais significativas vão atingir os alunos beneficiados pela chamada Lei de Cotas. Porque o sistema de cotas agora não vê somente o fato de estudar em escola pública, como era o nosso sistema anteriormente. Agora, além dele ter feito os três últimos anos do ensino médio em escola pública, ele tem que comprovar a renda, se ele tem uma renda acima de um salário mínimo e meio per capita ou abaixo de um salário mínimo e meio per capita. As inscrições para o Sisu são feitas exclusivamente pela internet. O candidato deve escolher a ordem de preferência dos cursos, o local e também o turno. No caso de notas idênticas, o desempate vai ser feito pela nota da redação, linguagem, códigos e tecnologia. As matrículas nas instituições de ensino superior vão ser feitas de 18 a 22 de janeiro. Diariamente é feita uma atualização no sistema em que você continua acompanhando todo o processo. de acordo com sua nota, você pode mudar ou trocar de universidade ou de curso dentro desse período.